Ai, tem que tirar tudo isso de ruim e jogar pra fora. Espera um pouquinho. Desculpa se fizer barulho aí, viu? Ai, meu Deus! Ai! Ai! Bem bolada! A valquina virou uma paloma! Ai! Ai! Nossa! Estou me sentindo mais aliviada. Obrigada, viu? O que foi? Bem bolada, bem bolada, bem bolada. Eu coloquei tudo pra fora, nossa! Estou me sentindo tão bem agora! Ai! Está apertada. Eu tenho que tirar tudo de ruim que está aqui dentro e jogar fora. Segura, por favor. Ai! Desculpa, moço! Ai! Ai! Agora, agora, agora. Ai! 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 Obrigada, viu? Obrigada, amore! Eu vou morrer! O que foi? Me dá mais sacola. Muito obrigada, viu? Você foi muito gentil pra mim, viu? Nossa, estão me sentindo tão aliviada. Ai! O que foi, meu? Olha só! Me ajuda aqui, por favor. Eu estou passando muito mal. Eu estou ali no banheiro. Não vou deixar minhas coisas ali. Ai! Eu não vou aguentar, não, moço. Por favor, você fica aqui. Ai! Ai, mas eu não aguento! Ai! 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 Ai, me ajuda! Olha agora! Olha agora! Ai! Estou me sentindo tão aliviada. Estou bem melhor, não estou, amiga? Olha só, meu. Obrigada, viu? Você é muito simpática. Obrigada pela gentileza, viu? Estou me sentindo tão aliviada, viu? Estou me sentindo tão aliviada, viu? Nossa! Que alívio! Nossa! Muito obrigada! Você tem outra moça aí dentro? Outra moça? Eu estou... Estou tão bem assim que eu estou até parecendo outra pessoa? Não! Obrigada! Eu acho que você deveria tentar, viu? Faz bem! Faz bem! Tchau! 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 Tchau!